O senhor Paulo Roberto Costa vem depor a este colegiado, por força dos requerimentos aprovados por esta CPI, e o faz na condição de investigado, uma vez que é réu na ação penal que tramita na 13ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Curitiba, Paraná. Esta situação lhe assegura o exercício dos seus direitos constitucionais, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, o depoente poderá responder às perguntas que considerar convenientes, inclusive podendo optar por responder a algumas e outras não, conforme já decidiu o STF.